Olá, alegrias do meu Tum Tum! Povo lindo de domingo! Suzy tá aqui hoje toda encalacrada, toda desmantelada, né? Dormi pouco, mas acordei feliz. Tive uma noite agradável e meio assim aos álcools da vida. Gente, é verdade, dormi pouco, mas acordei feliz e tô aqui empolgadíssima porque hoje vim trazer um vídeo de utilidade pública pra ajudar vocês que estão em casa, porque se tem uma coisa que me deixa triste, muito chateada, com o coração apertado, é fazer um vídeo de perfumes importados e sempre tem alguém nos comentários. Suzy, eu não conheço. Suzy, eu não tenho acesso. Suzy, eu só tenho acesso aos nacionais. Faz com os nacionais porque eu não tenho condições de comprar. Então isso deixa a gente assim muito triste, gente. Eu também não sou rica, não tenho condições de comprar e os que eu comprei importados foi ao longo dessa vida, né? Não foi coisa que eu comprei de uma pra outra. Mas enfim, vou mostrar pra vocês alguns perfumes importados aqui com os dupes deles baratinhos. O que é dupes? Aqueles que se parecem. Então se você que tem em casa, que não tem condições, não tem acesso, né? Mas tem curiosidade em conhecer os perfumes importados, eu vou te dar a opção aqui de baratinhos pra você conhecer o cheirinho e se aproximar um pouquinho, tá? Lógico que não vai ser igual, mas vai fazer com que você conheça e se aproxime dessas delícias, gente. Porque assim, o mundo da perfumaria depois que você entra, minha amiga, é uma teia de aranha que te encalacra todinha, que te enrola, que te enrosca e você não consegue sair mais. É uma indústria que vai matar a gente, minha gente. É uma indústria que não para, que não tem sossego, né? Porque você lança um hoje, você faz resenha, amanhã já tem dois, três. Como é que vai viver só de perfume? Não tem condições. Então se você tiver acesso aos baratinhos é melhor ainda, né? Vamos lá começar a falar desse maravilhoso aqui. Porque, gente, tem gente aí que ama os perfumes doces, que quando caminha o formigueiro vai atrás, né? Porque é doce, doce do pé à cabeça. Então, esse aqui é o desejo e sonho de consumo aí de muitas pessoas. Eu sei que ele é um perfume caro. Eu dei sorte de encontrar ele num grupo de perfume. Eu sempre compro com a Cris, tá? Do grupo SOS. Pessoa linda, maravilhosa, super atenciosa também. Assim como as outras que eu já comprei, não tenho nada a reclamar. Mas esse aqui foi com a Cris. Eu tenho certeza que ela ainda tem ainda. Esse meu, que é o Anselance na versão Eau de Parfum, tá? É um floral frutado. Aí tu me diz, Suzy, como é isso? Floral frutado? Floral, tem certeza? Sim, gente, tenho certeza. Ele é um floral frutado. Em meio a todo esse doce aqui, ele contém a nota de íris, a flor de laranjeira e também a violeta, né? Não aparece. Porque o doce toma conta desse perfume aqui. O doce é literalmente a base desse perfume aqui, né? A Anselance ou a Guerlain não teve misericórdia em colocar doce, doce, doce do mundo todo aqui. Não teve misericórdia em selecionar as essências, sabe? Bem mais poderosas pra jogar aqui dentro, gente. Porque as essências doces ditam a regra aqui. As notas doces ditam a regra aqui. E o que sobressai aqui é basicamente o doce. Um doce de jujuba. Muito gostoso. É uma jujuba bomba. Bomba. Fixação monstruosa na pele. Projeção absurda. Tudo nesse perfume aqui é exagero. Como eu disse, a Guerlain não teve misericórdia. Fez pra nos matar mesmo, tá? Esse aqui, o Eau de Pafon, ele é mais atalcado do que o Eau de Toilet. O Eau de Toilet, na minha percepção, eu acho ele um pouco mais frutado que esse aqui, tá? Esse aqui, o que sobressai mais é o doce. Mas quando esse doce dá uma secada, ele fica totalmente a nota de íris aí. Aquela coisa funda, atalcado, tão gostoso que a gente tanto ama. Que eu particularmente amo, tá? Então, fica a dica pra vocês aí do Anselance de Guerlain. E de contrapartida, eu vou te mostrar duas opções aqui, bem baratinhas, pra você conhecer ele. Né? Esse aqui, a tampa caindo. Esse aqui, gente, é o desejo do Juliana Paz, tá? Ó. Ele chega muito perto ao cheirinho dos Anselance. Só que assim, na minha percepção, pelo que eu já vi e conheci, o desejo, ele tá muito próximo ao Anselance de Guerlain, na versão Eau de Toilet. Que não foge muito a regra do Eau de Pafon, tá? Eles são um pouquinho mais frutados. E por ele ter essa coisinha mais da fruta, eu acho que ele tá mais parecido ao Eau de Toilet, que é o mais suave. Mas não foge a regra desse daqui, não, tá, gente? Se tu quer conhecer o Anselance, tanto o EDP quanto o EDT, tu senta o cheirinho aí do desejo de Juliana Paz em alguma loja do departamento, tipo a Renner, Riachuelo, C&A, não sei se tem. Mas ele consegue se aproximar muito a esses dois perfumes, tanto o Eau de Pafon quanto o Eau de Toilet, que é o desejo do Juliana Paz, tá, gente? O cheirinho muito frutal, muito gostoso. Por isso que eu acho ele parecido ao EDT, tá? E vou te dar uma opção mais baratinha, mais baratinha ainda, mais baratinha ainda. Esse aqui, ó, é o Aqua Essence Floral da Muriel. Esse perfume aqui, gente, eu digo assim, sem querer menosprezar ele, sem querer humilhar, mas era o perfume da Baciada que subiu na vida. Porque depois daqui do YouTube, das resenhas da gente, né, porque a gente falou muito desse perfume aqui, ele subiu na vida e o bichinho ficou famoso. A Muriel, acredito que jogava esses perfumes aqui nas prateleiras da sua farmácia, do supermercado, e simplesmente jogava pra lá. Tipo assim, venda se quiser, se não quiser vender, fica aí, né, porque os bichinhos ficavam empoeirados nas prateleiras. E aí, depois que ele foi descoberto, ele subiu na vida literalmente, ficou muito famosinho. Tanto que agora a Muriel trouxe uma linha, né? Tem até outros aí lançamentos que eu já senti, já conheço também, gostei. Eu conheci em São Paulo. Mas o que mais me tocou o coração foi esse aqui. Eu tenho dois dele e é pra alegria mesmo, gente. Porque é o cheirinho do Ancelanço de Guerlain. Você paga 11, 12 reais nessa... Nessa delcolônia aqui, viu? É uma delcolônia, é ousada ainda. E o cheirinho é o cheirinho do Ancelanço, tá? Então, se tu tem curiosidade de conhecer tanto o EDP quanto o EDT, tu se joga aí no Aquessence Floral da Muriel. Tem que ser o rostinho, tá, gente? Olha, o nomezinho aqui, Floral, tá vendo? A florzinha roxa que você vai chegar muito próximo, assim, ao cheirinho do importado aí, tá? Não é que sejam iguais, mas vai fazer com que você se lembre e tenha a oportunidade de chegar perto do importado. Outro que eu vou te dar a dica aqui, gente, esse aqui é o maravilhoso. Quem é? Suzy, lá no Itressol. Já não tenho mais nada pra falar desse perfume aqui, porque já foi falado de tudo. Esse meu aqui é de 75ml? Acho que é isso, 75ml, né? Esse meu aqui eu fui na versão teste, sendo que é a mesma coisa, né? Esse aqui é um doce, gente, um doce monstro. É um doce monstro em fixação e projeção, né? Tem algo meio esfumaçado nesse perfume aqui. É algo meio de fumaça, mas é uma fumaça que eu gosto. É uma fumaça que deixa ele com uma pegada misteriosa, bem sensual, forte, marcante. É extremamente sensual esse perfume. Eu sou, assim, fã de carteirinha por ele. Sou apaixonada mesmo. E já tem vários dupes dele aí no... Vários não, né? Tem contratipos dele aí no mercado da perfumaria. A nuance eu já ouvi falar que tem, mas eu não conheço ainda e ainda não posso afirmar pra vocês. Mas vou deixar pra vocês um aqui que é muito parecido, que é o Desobediente da Candice Berenice. Gente, esse aqui, ele é doce com um pouco mais esfumaçado, tá? Um pouco mais pesado, um pouco mais intenso. Esse aqui da Candice Berenice, ele tem uma saída mais achicletada, algo mais de chicletinha, bem gostosa. E aí, quando ele seca, ele fica a cara desse daqui. Então, pode se considerar um dupe? Pode. Só que, assim, o da Candice Berenice não é tão baratinho, tá? Esse aqui de CML, eu vi ele tava custando 190, quase 200 reais. Eu não sei como é que tá agora, se você der sorte de pegar na promoção, mas são dois perfumes que se parecem muito e valem muito a pena. Esse bichinho aqui projeta e fixa horrores também, tá? Então, tanto um quanto o outro aí, eu deixo a dica pra vocês. Se você não pode conhecer esse aqui, ó, e passar no Candice Berenice, senta o cheiro que você vai chegar perto do importadão aí. Maravilhoso, que a gente tanto ama, gente. Outra opção que eu vou te dar aqui, ó, do maravilhoso. Quem, Suzy? La Vie é Belle de Lancome. Esse aqui é o tradicional La Vie. Gente, desde o dia que eu conheci esse perfume aqui, eu me apaixonei. Comprei ele em total escuro e me apaixonei por esse perfume, tá? Eu sei que ele já tá falado, mas pra quem ama perfume, não tem isso de sambado, de falado. A internet pode estar o mundo todo, pode estar falando do cheiro dele, mas eu gosto e ponto final. Então, esse perfume aqui é o tipo que eu classifico, ele é amor e ódio. Ou você ama ou você odeia, né? Eu, como amo e não odeio perfumes nenhum, pra mim tudo é válido, pra mim tudo eu amo, né? Pode mandar todos os La Vie pra cá, que eu amo de qualquer jeito. Obrigada de nada. Então, esse aqui é o La Vie é Belle, na versão ou de parfum. E eu tenho aqui um parecido, que eu acho até muita ousadia. Esse perfume aqui, o Imari Fantasy. Ontem foi sábado, né? Eu tomei banho, passei esse perfume aqui, fiquei aqui no quarto, terminando de me ajeitar. Mateus chegou na porta e disse assim pra mim, Mãe, que perfume é esse que tá lá na sala? Que perfume baladeira é esse que tá lá na sala? Tu vai pra onde? Porque eu estava com o Imari, né? Eu disse a ele, se eu te falar que é Avon, tu vai acreditar. Porque o Mateus também tem um certo preconceito em relação a perfume baratinho. Ele disse assim, Mãe, que perfume baladeira é esse? Tu vai pra onde? Eu falei, se eu te falar que é Avon, tu vai acreditar. Ele falou, ele fez, porra! É verdade? Eu digo, é. Eu tô com o perfume da Avon, que custa 30 reais. E o cheiro é totalmente baladeira, igual o La Vie. Gente, é muito parecido. Por isso que eu digo, é até uma ousadia esse perfume aqui. Você passa ele na pele, você sente que por alguns minutos, ou o tempo inteiro, você tá de La Vie. Na minha pele, fixa absurdamente e cheira. É muito parecido. O cheiro é muito parecido a esse portado aqui. Então, se você tiver vontade de conhecer esse maravilhoso aqui, que é caro, né? Mesmo ele estando sambado aí, falado. Se joga no Imari Fantasy da Avon, minha amiga, que tu vai ter o cheiro do La Vie aí em você. E você não vai passar despercebida, né? Vai passar com cheirão e o povo vai dizer, olha, a bicha tá de Lancome. Né? Quem não vai pensar? Todo mundo. Outro que eu vou deixar a dica pra vocês aqui é o lindo Jador da Dior. Eu tô só com a embalagem, porque eu não tenho pena. Tenho pena de jogar esse frasco fora, gente. Esse meu aqui acabou faz tempo, ó. Era de CML e eu tenho dó. Não jogo fora, não me livro desse frasco, porque eu sou apaixonada. E não tem como me jogar fora esse perfume aqui. Gente, esse Jador aqui é um floral frutado. É um clássico maravilhoso da perfumaria, né? Esse floral aqui, ele deixa rastro. Ele é um perfume, eu considero ele como um jardim com muitas flores, né? Ele representa totalmente a feminilidade da mulher. Deixa você muito feminina, muito. E se você não tiver condições de comprar esse aqui, porque a gente sabe que tá o olho da cara. Ele tem vários flunkers no mercado. O que é flunkers? São perfumes baseados na mesma linha, no mesmo segmento, né? Com cheiros bem parecidos, assim. Mas que com outra proposta, com outra característica. Mas com o DNA sempre do Jador ali. Então, tem vários flunkers aí, tá? E pra você que não tá em condições de comprar esse, eu te dou a opção desse. Gente, esse aqui é o 1 da Nuances. Eu não tô aqui como vendedora de contratipo de forma nenhuma. E nem querendo te empurrar de goela abaixo de perfumes nenhum, tá? Mas uma opção, ó. Por isso que tá aqui o meu vazio, eu amo o Jador. Só que assim, eu não quis comprar mais. Além dele tá caro, eu tenho aqui uma opção mais em conta. Que é o 1 da Nuances, que é muito parecido, gente. Muito parecido. Se você tiver dúvida aí, ou tiver oportunidade de se encontrar aí com o 1, você não vai precisar do Jador. Porque tem uma semelhança incrível. E o cheiro é bem, é bem maravilhoso, tá? Fixa muito. Projeta bastante. Que por alguns minutos, assim, quem passar e não tiver aquele tino, assim, pra perfume, vai dizer, nossa, você tá com o Jador, né? Porque é muito parecido, tá? Então, eu vou deixar a dica desse baratinho. Mais baratinho, né? Lá no site, nós temos cupom de desconto, que é Suzy Rodrigues. Ele custa R$100,99. Com o meu cupom, você ainda vai pagar um pouquinho mais em conta. Ou seja, vai facilitar a tua vida aí, tá? E os perfumes da Nuance são bons. Bons, tem qualidade, tem 100ml. E eu indico super pra vocês de olhos fechados, gente. Contratipos top pra vocês aí, tá? Outro que eu vou indicar pra vocês aqui é o Cloé. Quem é que não ama o Cloé? Todo mundo, né? Mas tem uma porcentagem aí que eu odeio. Então, o perfume tem essa coisa, né? De odiar, de amar. Enfim, esse aqui é um perfume fresco, com rosas maravilhosas. A saída é extremamente forte, né? Ele tem um cheiro fino, de sabonete fino. Ele tem um pós-banho tão gostoso, que eu me sinto tão confortável e sofisticada quando eu uso esse perfume aqui. Ele é lindo em todos os sentidos, gente. Eu amo o Cloé. Esse aqui é o Eau de Parfum. E pra você que tem vontade de conhecer esse aqui, não tem condições, eu vou te apresentar esse também. Da Nuances. Esse aqui é o 45 da Nuances. Que é o similar ao Cloé, Eau de Parfum. Gente, é muito maravilhoso. Ó, esse meu aqui, o importado, tá quase cheio, porque na necessidade eu acabo usando o da Nuances que tá ali no armário. Na frente, tá mais acessível ali na frente do armário. Quando eu abro a porta do armário, ele tá mais na frente, assim. Então, eu acabo usando mais esse do que o próprio importado. Porque esse aqui muito, muito se aproxima. A única diferença que eu vejo nesse perfume, lógico, que são contratipos e não vai chegar 100% ao importado, né? Mas, assim, esse aqui é um pouquinho mais doce do que esse. A saída desse é um pouquinho mais verde. Esse aqui já é um pouquinho mais doce. Então, se você não curte a saída do Cloé, você vai se acostumar com o cheirinho do Nuances 45. O que é muito parecido. Muito parecido, tá? Como eu disse, eu não tô aqui vendendo. Só tô te dando dicas aí de perfumes mais em conta pra que você fique perfumada sem gastar tanto, tá bom, gente? E tem cupom de desconto também lá. É só digitar Suzy Rodrigues no final da compra que tu vai se deliciar com essas maravilhas aí. Vou te mostrar um aqui que é o Black Opium, tá? Esse meu aqui é o Black Opium do... Como que é o nome da marca, meu Deus do céu? Peraí, gente. Da Brand Collection. Ele se parece muito ao Black Opium importado? Muito. É um similar muito parecido, tá? Às vezes eu coloco esse perfume aqui e eu acabo achando que estou... Eu acho que estou com o importado na pele. Porque é muito similar. Eu já usei bastante, ó. E se você tem vontade de conhecer essa família dos Black Opium, principalmente o Old Parfum, eu vou te dar duas versões aqui, nacionais, que você pode te aproximar do importado, que é o Diva de Eudora. Gente, esse Diva aqui é muito parecido. Logicamente que ele não vai ter a performance nem a desenvoltura que o Black Opium tem. Mas assim, esse Diva aqui é um pouquinho mais suave do que o Black Opium. Essa nota de café que temos aqui no Black Opium não tem no Diva. Mas é uma coisa de louco que fica muito parecida, gente. Muito. Se você não tem condições nem a oportunidade de chegar perto do Black Opium, pode conhecer o Diva, o tradicional, tá? Que você vai amar. O Black Opium é um oriental baunilha. É um cheiro de madame extremamente apaixonante. É um cheiro de baunilha com fundo amargo do café. É essas notas, é essa característica que tem no Black Opium, do Yves Saint Laurent, tá? O perfume é top. Então, pra muita gente aí é caro, não tem acesso. Eu indico pra vocês o Diva, só que não tem a nota de café, não tem essa pegada do importado. Mas ele chega muito próximo ao cheirinho e é muito parecido. Vou te dar outra opção também aqui, ó, do Grace Midnight, que é muito parecido ao Black Opium do Yves Saint Laurent. Gente, esse aqui já é um pouquinho mais intenso, bem pegado, bem pegado mesmo. A nota de café tem algo mais centrado aqui da nota de café, o que se aproxima mais do Black Opium, tá? Desses dois aqui, o que se aproxima mais do Black Opium é o Grace Midnight. O Diva lembra, porque não tem a nota de café, mas esse aqui é um pouco mais chegado, é um pouco mais intenso. Então, por alguns minutos, assim, você vai achar que tá com o Black Opium na pele. E esse aqui é o Grace Midnight da Rinode, tá? É muito mais acessível aí pra você que não tem condições de comprar um importado. Então, se joga nessas maravilhas aí. E por último, o que eu vou deixar a dica pra vocês daqui é dessa coisa linda. Dessa cuti-cuti aqui que a gente ama. Pink Sugar de Aquolina. Esse meio, esse aqui, gente, esse perfume aqui é tão doce, doce, doce. E em meio a esse doce, tem flores. Que nada se usa, deixa de graça, mulher, que não tem doce nesse perfume, fruta nesse perfume. Tem, gente, tem a laranja, tem o morango, tem a bagas vermelhas. Tem outras frutas aí, né, em meio a tudo isso aqui, que você vai dizer, não tem flores, mas tem, tá? Além do algodão doce, da baunilha, do caramelo, da fava tonka, bagas vermelhas, morango, tem a laranja. Tem a parte floral também, que você acredita que não tem, é por ele se, por ele predominar só doce e caramelo, açúcar queimado na sua pele. Mas ele tem a parte frutal, tá? Então, pra você que tem, que tá aí em casa, não tem oportunidade de conhecer o Pink Sugar, que tá difícil, é um pouquinho mais caro. Eu vou te indicar aqui, gente, três Body Splash pra você chegar bem pertinho. Esse aqui, ó, é o Smack da Hello Kitty. Você encontra aí nas melhores farmácias, perfumarias e drogarias. Às vezes ele tá custando 15, 16 reais, não passa disso, eu tenho dois desses e o cheirinho é bem, bem parecido. É bem cuti-cuti, só que assim, como se trata de um perfume infantil, ele não vai durar muito na tua pele, né? Não vai esperando projeção e fixação desse perfume aqui, que você não tem. Porém, ele te lembra muito o cheirinho aí, do importado Pink Sugar, tá? Tem que ser o Smack, ó, lembra do nomezinho aqui, Smack, dessa linha da Hello Kitty, que vai chegar muito perto ao importado aí, e você vai ficar deliciosamente cheirosinho, assim, pra dormir, pra ir logo ali, sempre que quiser dar uma borrifada, dar várias borrifadas, enfim. Outro que eu vou te deixar de dica aqui é o Body Splash da Barbie, que é assim também como o Hello Kitty, ele lembra muito, e vou te deixar aqui o Body Splash da Minnie. Então, são três opções aí de Body Splash que você tem aí no mercado, muito parecida ao importado Pink Sugar, gente. O da Barbie, da Minnie e aqui o da Hello Kitty, tá? Custando aí R$19,00, R$20,00, tem lugares que custam até R$25,00, esse aqui tá R$15,00 e pouquinho, enfim. Acessível aí pra todo mundo, cabe no bolso de todo mundo. E de quebra você vai se deliciar com essa maravilha aqui, que é o Pink Sugar. Você vai lembrar do cheirinho, vai chegar muito perto, tá? Então é isso, com esse vídeo de utilidade pública, pra você que tá em casa e não tem condições de chegar próximo aos importados, te dei opções aí dos mais em conta, dos mais baratos, que eu tenho certeza que você vai amar sentir o cheirinho e conhecer também, tá? Fico por aqui com mais um vídeo, Suzy já falou demais, mas foram muitos perfumes. Tenham todos um ótimo domingo, bom descanso pra todo mundo aí. Se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente volta a se ver nos próximos vídeos. Bye, bye! Tchau, 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 tchau.